Então, ó, tô aqui com o assistente, é a nossa aula de hoje. O que a gente vai ensinar? Vai ensinar a... Vou te ensinar a falar as horas em francês. Como é que a gente fala, como que pergunta, como que... E tem algumas expressões específicas de horário que são super importantes de que você conheça as expressões pra conseguir se comunicar e entender também. Por exemplo, se você tá em um país de língua francesa, quais são os horários de abertura de um lugar ou qual horário que você encontra alguém, ou qual horário você agenda pra ir no médico ou pra fazer alguma coisa. Então, assim, falar das horas é algo extremamente importante na comunicação. E é ótimo também porque nos faz revisar os números também. Se você nunca ouviu falar dos números em francês, esse vai ser o seu primeiro contato. Esse vai ser o seu primeiro contato. Alors, c'est parti. C'est parti, Théo? C'est parti. E aí, o primeiro passo dessa aula é você saber como se tá em horas, né? É uma palavra legal pra gente trabalhar vários sons da língua francesa. Que é a palavra... Por que eu gosto dessa palavra? Porque, olha só, ela tem esse som aqui, que não existe em português, que é o som... Esse som, eu gosto de dizer que ele é o som cara de vômito. Eu sei que parece esquisito, mas quando a gente vai vomitar faz ficar, Théo. Não sei. Faz aí essa cara. Não. Não vai fazer? Bom, não façam como o Théo, não sejam tímidos como ele. E façam essa cara. Então, o som... Ah, 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 ah. Ah, pra você fazer esse som, o que você vai precisar? Você vai precisar fazer, abrir a boca como se fosse um A, mas você vai tentar falar O, e aí vai sair algo como Ah, ah. Eu gosto de falar cara de vômito, porque é uma cara que a gente faz logo antes de vomitar. Eu sei que isso pode parecer nojento pra vocês, mas essas referências, elas fazem com que você se aproxime mais da sonoridade das palavras também, tá bom? Então, Ah. E aí termina com um R arranhado do francês. Ah, ah, ele é quase que imperceptível, mas ele está aí, tá? Ah, ah, termina dando essa arranhadinha na garganta. Então, beleza. A palavra é Ah. Como que eu pergunto, então, que horas são? Ah, será que isso é muito difícil? Elisa, francês é muito difícil. Eu vou te mostrar o passo a passo pra você conseguir fazer isso hoje mesmo. Então, Que horas é-t-il? Essa é a melhor expressão pra você aprender a falar isso. Que horas é-t-il? Que horas é-t-il? Que horas é-t-il? O que é interessante? Ao invés de você ter que falar cada palavrinha separada, é que você comece a conseguir pronunciar essas coisas meio juntas. Que horas, por exemplo, eu não falo Que horas é-il? Eu falo meio que tudo junto e isso vai ficando Que horas é-t-il? Que horas é-t-il? Que horas é-t-il? Tu repete? Que horas é-t-il? Que horas é-t-il? Eu posso perguntar isso de outra forma também, né? Uma forma assim, ó. Il é Que horas? Então, eu mudo a ordem dos elementos, mas a frase continua com o mesmo sentido. Então, Que horas é-t-il? Ou Il é Que horas? Il é Que horas? Tá bom? Então, Que horas é-t-il? Il é Que horas? Agora eu vou mostrar pra você como que a gente responde que horas são, tá bom? Então, Que horas é-t-il? Il é Que horas? E aí a resposta sempre vai ser Il é E aí? O horário. Eu vou criar essa frase aqui, ó. E aí eu vou substituir esse pedaço. Il é 9h12. Aqui, quando eu olhei, era 9h12min. Então, o que a gente faz? A hora cheia, a gente coloca aqui entre o il é e o ur. E os minutos a gente coloca no final. Ponto importante. A gente sempre vai usar il é. Il é. Em português, quando a gente pergunta que horas são, a gente sempre fala o são. E não tem sujeito. Eu falo são 9h12. E a gente, em português, não precisa falar a palavra horas. A gente não precisa falar ação 9h12min, né? Tipo, essa é a forma mais formal, mais completa. Mas, em geral, a gente pode falar ação 9h12min. Em francês, não dá pra fazer isso assim. Eu tenho que usar a palavra heure aqui, obrigatoriamente. Então, eu falo il é 9h12min. Então, aqui são os minutos. Agora, ponto interessante. Quando são exatamente um horário redondo, por exemplo, são 9h em ponto, né? Como é que a gente fala esse em ponto, né? De horário. Aí, a gente vai falar il é 9h in pila. Il é 9h in pila. Vou por um exemplo aqui. Il é... Vou por outro horário, tá? Desarpila. Então, a expressão pila significa que é em ponto. Ele é desarpila. Então, essa expressão aqui vai ser super importante pra você dizer em ponto. Mas, a gente tem algumas outras expressões. Por exemplo, em português, quando eu falo são 9h15min, são 15h pras 9h, sabe esses horários assim? A gente tem uma contagem que é meio que de quarto, quarto, né? De hora. Que seria de 15 em 15 minutos. Em francês, isso também existe. Como que a gente fala, então? Então, eu posso dizer il é... Il é... Vou por outro horário agora, tá? Il é 11h... Il... Se for exatamente 11h. Aí, digamos que são 11h15. Então, vamos por assim, ó. Il é 11h... Então, é... Aqui, é como se eu dissesse... São 11h e um quarto de hora. São 11h e um quarto. Il é 11h. Il é 11h. Il é 11h. Il é 11h. Esse é car, mais uma expressão necessária aqui pra gente falar do horário. E significa e 15 minutos, tá bom? Se for 11h30. Vou por tudo 11h agora, tá? 11h30. 11h30 a gente vai falar il é... Ó, respeitando a regra, vai ser sempre il é pra começar a falar um horário. Então, il é 11h. E aí, como é que eu falo e-mail? Ah, esse é um erro muito comum, Helena. A Helena mandou aqui. E medir? Não, porque, Helena, medir... Essa expressão que sim tem a ver com horário, medir significa que são 12h. É meio-dia, tá bom? Deixa eu pôr aqui. Medir, medir. Como que você consegue lembrar disso? Quando você olha midi, é como se fosse meio-dia. Tudo meio, ó. Meio-dia, midi, tá bom? Detalhe do dia, 12h, midi, tá? Então, 11h30, na verdade, a gente vai falar como o Max, acho que foi o Max que mandou aqui. Il é 11h30. Il é 11h30. Demi. As pessoas confundem muito midi e demi. Mas tem essa diferença. E aí, a Manuela falou, il é 11h30. A gente não pode falar 11h... Quer dizer, pode falar, il é 11h30, mas o mais comum é falar, il é 11h30. Então, tá vendo, Patrícia? Eu nunca posso falar 11h30. Eu tenho que falar 11h30. E aí, a gente fala meio rapidinho, esse demi, né? Eu acabo meio que comendo essa letra E aqui, ó. Essas são os segredinhos de pronúncia que vão fazendo com que você soe mais natural quando você fala. Il é 11h, 11h. Então, por exemplo, aqui, eu meio que grudo o som de tudo isso, ó. 11h, 11h30. Edmi, edmi, edmi. Então, a gente vai fazendo esses raccourcinhos, encurtando as palavras e as expressões. Il é 11h30. E aí, a gente vai fazer esse raccourcinho.